Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Erika Santos e sejam bem-vindas a um... Tudo bom com vocês? Então, vamos... Vamos esperar um pouco, né? Pensar um pouco aqui. Então, eu vou indicar pra vocês um aplicativo de baixar vídeo, que é o... Pra quem não conhece, é o SnapTube. Ele é maravilhoso, gente. Dá pra baixar vídeos do YouTube, do TikTok, do Facebook, pra você postar nos estados que você quiser. Tem como baixar vídeos e é maravilhoso. Eu uso, tá? E recomendo pra vocês usar também. Dá pra você baixar vídeo do canal de... Dos seus ídolos, sabe? Youtubers, tipo... Vídeo de Witzel Nunes, é... Lucas Neto, você vai lá... Já coloca Lucas Neto e vai mostrar os vídeos dele. Vai entrar lá. É muito fácil de baixar. E... É maravilhoso, gente. Dá pra baixar vídeos, é... Vídeo de... De receitas, essas coisas. E dá pra... E fica na sua galeria pra você assistir offline, sem internet, tá? Só você baixar lá aqui, ó. É top. Eu gosto muito e eu baixo muito filme pra assistir. Os vídeos do YouTube mesmo. Apesar de não ter os vídeos que eu quero assistir, né? Pra quem é pobre, né? Não tem Netflix, nem essas coisas aí. Então, eu vou deixar o link na descrição aqui, tá? Não tem no Play Store. Eu acho que não tem. Então, é só ir lá no Google e pesquisar. SnapTube. Eu vou deixar aqui o link pra ela já ir direto pra lá. Então, era só isso que eu queria falar pra vocês. Vamos começar, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo, tipo, uma maratona de eu nunca, eu já... Seis partes, né? Essa é a segunda parte. E... Eu anoto aqui as perguntinhas no meu caderno. Tá pintado e tudo. Não repare na minha letra, tá? Eu colo até figurinhas. Só pra quem não tem o que fazer, eu faço e invento alguma coisa. Eu colo a figura. E eu tô fazendo tudo. Porque nessa quarentena, eu não tenho nada pra fazer. Então, deixa de enrolação. Bora pro vídeo, né? Só... Aqui tem nove perguntinhas. Na outra vez, teve dez. Foi. Teve dez perguntinhas. É porque... Se eu fizer um vídeo muito longo, não... Sei lá, é cansativo, né? Pra ver e tal. Mas... Eu achei melhor pegar poucas perguntas. Porque aí o vídeo não fica tão longo. E nem... Tipo... Sei lá, pode ficar cansativo demais. Se eu pergunto a responder. Eu não vou já. Então... Por isso que eu tirei poucas perguntas. Tá bom? Então... Deixa eu entrar com o meu cabelo. No outro vídeo eu tava com o cabelo cacheado. E do nada, ontem mesmo eu... Que eu gravei o vídeo. Eu hidratei meu cabelo. E faz muito tempo que eu tinha pra gerar meu cabelo e eu preguntei. Não sei vocês. E é bom também, principalmente nessa quarentena, né? Aumentar a autoestima. Você se arrumar. Se produzir toda pra nada. Mas tira foto. Se dá... Em casa mesmo. Em proviso, tira foto. Pra quem não tem o que fazer, né? Tipo eu. Eu pinto, desenho e faço muita coisa. Não vem qualquer coisa pra fazer. Então, vamos começar, né? Que eu tô puxando muito assunto. É... As plaquinhas estão aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês a gambiarra que eu faço pra gravar vídeo pra vocês. Por quê? Tá bom. Tô falando demais, tô falando demais. Bora lá, vamos começar. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Nossa, nunca. Quem dera? Eu nunca, tá gente? Eu nunca tive. Eu não vou falar a numeração, como eu já falei. Só tenho algumas perguntinhas, tá bom? Próxima. Eu nunca desmaiei na rua. Eu nunca. Eu nunca desmaiei, gente. Nunca mesmo. E eu? Se eu desmaiei, aí eu fomei. Porque a Maria... Mas nem consegui, tá gente? Que eu não paro de comer. Eu não paro de comer. Eu não fecho a boca. Eu nunca andei de cavalo. Nunca. Eu tenho medo. Mas eu tinha muita vontade de... Estou avogado, né? Estou falando. Deve ser da hora. Não sei. Mas eu tenho medo, gente. Eu sou medosa. Eu nunca peguei carona com estranhos. Vocês acham o quê? Que odiava ou não? Deixa eu mandar pra vocês. Eu nunca. Apesar de já me oferecerem, né? Ai. Eu vou contar pra vocês, tá? Só pra... É bem pouquinho mesmo. É, foi assim. Eu tava saindo da escola, indo pra casa, né? Passou um velhinho, sabe? Um velhinho, eu acho que um velho é tarado, né? Não tinha acontecido, sabe? Eu tava, né? Andando, atravessei e tal. Aí ele veio, né? Da moto. Ele apitou a moto. Apitou lá, né? A buzina. E perguntou, quer caramba? Eu falei, quero ou não, moço? Eu chamei de moço. Porque eu tenho mania de chamar de moço. Aí eu falei que não queria, moço. Que já vai querer, hein? Só sei que eu não aceitei. E eu não aceito, não. Eu nem conhecia, né? Se eu conheci, eu não lembro. Próximo. Eu nunca fui parada por policiais. Parada, parada. Eu nunca. Ainda bem. Armaria. Já tem medo do policial. Mas eu acho lindo o policial assim. O policial também. A fara e tudo bem. Muito lindo. Eu nunca quebrei um dente. Não. Que eu me lembro, não. Acho que não. Então, eu nunca. Próximo. Eu já arranquei um dente, né? Comendo uma maçã. Na hora que eu tinha uma maçã, sempre caiu o dente. Ai, ficou na maçã. Nossa, velho. Meu Deus. Minha mãe tá do meu lado. Mãe. O que aconteceu aqui? A maçã é de pedra. Foi muito engraçado. Eu tenho lá uns nove anos por aí. Próxima perguntinha. Eu nunca fiquei obcecado. A gente tal que há alguém nas redes sociais. E aí, vocês acham? Se ou não? Bom, eu já. Eu já. Meu Deus do céu. Mas faz tempo aí. Outra. Eu nunca tive algum perfil de rede social ranqueado. Ai, palavra difícil. Ranqueado. Acho que é assim, né? Ranqueado. Nunca, não. Eu nunca. A última agora. Eu nunca passei o número errado para alguém. Eu já. Não. Depois que eu me lembro, né? Depois de mil anos eu me lembro. Nossa, eu passei o número errado. Ó, gente. Eu potei minha unha. Não liga o borrado, tá? Eu não tô dizendo. Nessa quarentena eu pinto unha. Eu faço tudo. Sério. Sério. Mas depois eu vou fazer um vídeo, né? Mostrando o que você pode fazer na quarentena. Nossa, tem muitas coisas que você pode fazer na quarentena. E qualquer coisa. Então, essas foram as perguntinhas, né? É, foram as perguntinhas, né? As novas perguntinhas. Se tá faltando alguma, eu não sei. Eu acho que não. Espera aí que tá fazendo barulho no carro. Sabe por que tem barulho daqui? É porque tem, tipo, a rua é fechada. Aí tem um estacionamento aqui. Então, o povo estaciona aí, né? Apesar de ter umas placas na cara de alguém, não estaciona. O problema é estacionar aí. E ele faz alguém que estaciona. Aí fica complicado, né? O homem. Então, o portão quer sair com o carro dele. O carro da fonte. Então, é isso. O carro chato eu vou mostrar. Não gosto de ficar trabalhando. Bom, eu vou mostrar pra vocês a gambiana que eu faço aqui pra gravar. Deixa eu pegar vocês. Primeiramente, eu vou mostrar o meu tripé. Olha. Caseiro. Muito doido. Eu tirei de um vídeo que eu vi aí. Só que aqui em cima está muito diferente, né? Meu namorado me ajudou. Sério, gente. Que eu não conseguia fazer sozinha. Ó. Tem cola com força aqui pra segurar, né? E tal. Como mais ou menos. Mas dá pra gravar. E aqui eu faço uma... Uma escada de livros. Ou caderno. Bom, gente. Eu votei, tá? Eu tinha parado o vídeo porque... Tinha o vizinho ali fazendo zoada. Então, eu parei. Mas eu votei, né? Porque ele já parou de zoada. Não dá pra gravar fazendo barulho. Nossa. Deu câimbra na minha perna. Sim. Eu vou terminar aqui o vídeo que eu tava mostrando pra vocês. É. O meu tripé, né? Por que eu faço essa gambiarra? Porque fica um pouco baixo, né? Aí eu boto livre e boto assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí... Ai, meu Deus. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo? Fica assim. Fica assim. Por que eu não tenho um tripé? Eu tinha um, né? Só que era de plástico e... Acabou se quebrando. Eu meti cola e não adiantou, né? E depois... É... Não teve mais conserto. Então... Eu... Depois que eu comecei a gravar vídeo aqui no canal, eu tipo... Como é que eu digo? Eu fui atrás de comprar, né? Só que... Nessa quarentena ninguém tá fazendo um... Tipo... Pra vender, né? Ninguém tá pedindo assim pra vender. Porque... Sei lá. Eu não sei por que... Não sei por que eu fui atrás de muitos... Muitos lugares aí pra ver onde é que tinha tripé e tava em falta. Mas... Depois, né? Quando eu acho que eu estiver melhorzinha aí... Eu vou comprar um e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então... O vídeo foi esse. Que eu já falei demais. O vídeo foi esse. Desculpa o barulho da Eria. Porque... Minha sobra tá lavando roupa. E... Então... O vídeo foi esse. Espero que vocês gostem, tá? Se gostou... Se inscreva aqui no meu canal. Deixa o like. Ativa o sininho pra você receber notificações de vídeos novos que eu vou estar postando por aqui. Então... Fique com Deus. E... Pra quem é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo, tá? Eu agradeço muito, muito pra vocês tiverem gostado do meu vídeo. Ou... Falei errado antes de... Eu agradeço muito que vocês estejam gostando dos meus vídeos. E é isso. Um beijo e tchau. Até a próxima, gente. Tchau.